Música Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Thiago, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês Comparando dois ícones dos anos 80 Dois relógios que marcaram a época pra muitas pessoas E eu coloquei eles de costas aqui pra fazer um pouco de, né Fazer uma pressão aí, né Mas muita gente já sabe do que nós estamos falando, tá Bom, do lado esquerdo, temos aqui Temos aqui um Aqualand, modelo JP2000-08E Um ícone de mergulho dos anos 80 E aqui, na direita, nós temos um Seiko Solar Modelo SNJ-027P1, tá Dois modelos clássicos dos anos 80 Esse da direita foi usado por Arnold Schwarzenegger Em vários filmes, incluindo aí Predador, Comando pra Matar Não é nerd, né bicho, o negócio era agressivo, né O negócio era agressivo e com essa máquina no pulso Pô, a gente assistia o filme e falava Pô, eu quero aquele relógio, né Tipo, já que eu não vou ficar grande que nem o cara, né Vamos pegar o relógio dele, né gente Então é isso aí E na esquerda aqui, o Aqualand, né Quem não sonhava com o Aqualand Vamos fazer um comparativo então Pra gente tentar entender Qual dessas máquinas vai ganhar, né Vamos dizer, essa 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 guerra aqui, né Dos anos 80 De ícone Que vai ganhar aqui como o troféu dos anos 80, né Tá Esse é o primeiro comparativo que nós estamos fazendo E vamos ver nos próximos vídeos Se nós vamos fazer outros comparativos E vamos chegar a uma conclusão Do que que nós estamos falando aí, né De como o melhor equipamento, né Pra nos suportar e auxiliar De acordo com o que cada um aí Espera de um relógio, né Bom, vamos lá Antes de começar Tô com uma máquina aqui também, tá Um ProTrek da Cassio 200 metros de profundidade Solar com 3 triple sensor Barômetro, altímetro E temperatura E bússola Tá Só pra vocês saberem aqui O que que eu tô brincando hoje aqui Tá baqueado O relógio tá agressivo Você percebe que Sofreu aqui algum Alguns traumas, né Tomei um capote aí De bicicleta uma vez aí, cara Tava perdido aí Pensando na vida Tomei um capote Olha o que aconteceu com a máquina O relógio tá funcionando Isso que importa A gente percebe que o Seiko Tem uma capa protetora aqui Um plástico protetor, tá E dá uma cara maior Pro relógio, tá Lembrando muito aí Até uns G-Shock Esse tipo de equipamento aí Mais resistente a impacto Bom, percebemos aqui O visual dos dois Bem legal, tá É... Não deixa a desejar Nem um pouco, tá Apesar que o visual do Aqualand É um... Dei um bico aqui na câmera, gente Apesar que o visual do Aqualand Aqui é... É um Aqualand, né É... É foda Bom, é foda Vamos lá Ambos tem... É... O parte analógica E a digital, né Ambos tem ponteiro E tem... O marcador digital Né Ambos No modelo da Seiko Percebemos que ele é bem discreto Aqui em cima, né O digital, né E... Isso... Isso... Eu acho que faz parte Dos modelos dos anos 80 De analógica e digital Né Quanto no Aqualand Nós temos o ponteiro Temos o ponteiro aqui do minuto Tá É... Em laranja Pra auxiliar também a contagem Ou mostrador no mergulho, né Pra pessoa que estiver mergulhando E o painel digital Percebemos que ele é maior, tá Tá bom E o visual No geral É... De ambos os relógios Minha opinião Eu acho que estamos aqui com o Aqualand Na... Na corrida na frente, tá No visual Tá bom Nós vamos um pouco Para as funções agora, tá Bom Ambos Ambos tem o bezel rotativo Tá É... Bezel rotativo Roda somente Para Para a esquerda Né Ambos tem O... O... Luminoso Os Neo Bright Aqui Luminosos Aqui 5 em 5 minutos Né Tá Porém O do Aqualand É maior Tá Justamente Para auxiliar No mergulho Todos tem alarmes Né É... Tem... É... O cronômetro Tá Todos tem o cronômetro Todos tem A... A... Marcação De dia Da semana A data E o dia Né Tá Ambos tem A... A... Alarme Aqui Aqui a gente percebe Também O cronômetro Tá Percebendo aqui O cronômetro E... Zerar aqui O... Cronômetro E... Alarme Bom E tem É... O sininho Aqui Que Eu achava legal Isso aqui Também Nos relógios Dos anos 80 Aquele sininho Para dizer A marcação É... Que vai fazer A batida É... Das horas E também Né É... Fazer a... Aqui eu tirei Né Aqui já não Faz mais o barulho Né E aqui volta O barulho E aqui ele faz O... O barulho Do alarme Né Sensacional Né Sensacional Tá É... Esse Seiko tem aqui Para você não esbarrar Né No botão Durante o mergulho Ele tem aqui uma proteção Que você rosqueia Aí você desabilita Aqui Não funciona mais O botão Tá Bom Esse seiko aqui E tem luz E tem luz Perceber Tem luz O aqualand Não tem luz Eu gosto do botão de luz À noite Quando eu tô deitado na cama E quero ver a hora Ah Ah Mas tem o luminoso Aqui Né Dos 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 Neo Bright Aqui Né Tem os luminosos Neo Bright Tudo bem Né Mas É Eu acho que Quando você tá À noite E você quer enxergar Bem a hora É É Com o Neo Bright Você precisa Prestar mais atenção Né Então assim E se você não ficou Também Exposto Né A luz solar Com uma frequência Né É Você não vai Tá tendo aí A luminosidade Do Neo Bright Porque o Neo Bright Ele absorve Nada mais Ele absorve aí A luz solar Ou qualquer outro Tipo de luz Né Bom O que mais Que a gente pode falar Né Dos relógios Né Percebemos aqui Né Que o aqualand Tem um sensor Né Então esse sensor Do aqualand Né É um sensor Que monitora A pressão De coluna D'água A partir De um metro A oitenta E um metros Oitenta E um metros Né Na realidade É em pés Né Da 268 pés Que vai dar Acho que Uns oitenta metros Tá Ele tem Quatro memórias De mergulho Então ele vai Monitorar O seu mergulho Você pode colocar Também aqui Quanto tempo De mergulho Ou a profundidade Que você está Na expectativa De atingir Então assim Ele é um equipamento Gente Que Suporta você Né Em um mergulho Tá Ele não vai Não é um equipamento Que a gente diz Que Nossa É Eu vou mergulhar E usar só E usar só o Aqualand Na realidade Você poderia Mas Todo mergulho Hoje em dia Com Oxigênio Já vem Com equipamento Profissional Né Então o relógio Acaba sendo Um backup Se der pau Se der pau No equipamento O Aqualand Vai te Resguardar Aí Tá Então assim O Aqualand Ele tem Sensor de mergulho Né E ele é 200 metros De profundidade Tá gente 200 metros De profundidade Tá Como a gente pode Fazer a leitura Aqui Né Vamos lá Fazer a leitura Aqui Tá focando Como a gente pode Fazer a leitura Aqui É um Diver 200 metros De profundidade Tá Eu puxei a coroa Pra fora Tá Mas Só rosquear Tá E colocar pra dentro Eu deixei ela pra fora Pra salvar a bateria Pra economizar a bateria Eu puxo o pino E guardo o relógio Bom Enquanto O nosso amigo Aqui Seiko Ele não tem Sensor de mergulho Né Ele é 200 metros De profundidade Como a gente pode Ver aqui Na marcação Em vermelho 200 metros De profundidade Porém Ele deixa Desejar No sensor De mergulho Tá E agora Né Qual relógio Eu vou adquirir Bom Um O Arnold Zou Num filme Num clássico Que eu vou falar Pra você Agressivo Né É Predador Comando pra matar Puta É o relógio Né É o relógio Mas o Aqualand É um clássico Né Cara Todo mundo Queria ter um Aqualand Até hoje O meu tio Usava Aqualand Eu falava assim Será que um dia Eu vou Conseguir Né Ter um Aqualand Né Bom Hoje eu consegui Graças a Deus Aí Né Graças a Deus Aí o esforço Dos meus pais Pra Me dar educação Aí Pra eu conseguir Ter as coisas Bom Qual relógio Eu compraria Esse Seiko Ele tem Ele tem um porém Né Um Um lado positivo Do Seiko Tá Ele é Solar Ou seja Ele vai se Sempre Carregar De acordo Com a luz Solar Ele tem um Ele é um relógio Quartz Solar Solar O calibre Dele Pra quem Estiver Interessado É um H851 Como a gente Pode ver No verso Dele Aqui Tá Vamos chegar Perto Aqui Ele é Uma edição Especial Porque é Um relançamento Dos anos 80 Solar E aqui É o calibre Dele Temos um Desenho De uma Onda Aqui Simulando Mesmo Que é Um relógio De mergulho O relógio Eu comprei No Japão Porém A gente Percebe Que ele é Manufaturado Produzido Né Na China Tá Bom Tá Ele é uma edição Especial Esse aqui É o número Da edição Dele Bom Temos aqui Então Né O Citizen Tá Ele também É um relógio De quartos Né Um relógio De quartos O modelo Dele Como eu disse É um JP2008 E Eu fiz um Vídeo Do Aqualand Exclusivamente Do Aqualand Então Assim Para quem Quiser interesse Né Quiser Estar Acessando Esse vídeo É só Procurar Aqualand No meu Canal Que vocês Vão Achar Essa Máquina Tá Bom Ele tem Um vidro De mineral É É um Vidro Mineral Tá Não é Zafira Ele Risca Vai Riscar Ele é Um Hardless Da Seiko Ou seja Ele é Mais resistente Do que Um Mineral Comum Tá O quesito De riscos Tá Ele é Mais resistente Tá Mas não é Não é É Mas ele não Chega A resistência De um Por exemplo Um Zafira Né Uma Zafira Então Ele é Bom Ele é Alguma coisa Entre A O vidro Mineral Né E a Zafira Tá Bom Então Em termos De resistência O vidro Da Seiko Sai ganhando Comparado Com O Aqualand Tá Bom Ambas As pulseiras São bem Flexíveis Porém Eu troquei A pulseira Do meu Aqualand Por uma Idêntica Porém De silicone Né Ela é Mais confortável No braço E também Mantive Aqui A Tabela De Descompressão Tá Tabela De Descompressão Aqui É importante Pra Dar Uma Noção Para Os Mergulhadores Da Descompressão Eu expliquei Isso Também No meu Vídeo Tá Do Aqualand Bom Vamos As dimensões Né A gente Percebe Aqui Tá Vamos ver Se está Zerado Aqui A gente Percebe Aqui Que Se a gente Medir O Aqualand Tá Contando O sensor Né Nós Estamos Por volta De 50 Ponto 7 Aqui Tá 50 Ponto 7 Se a gente Medir O seico Né Contando Aqui Né A coroa Na lateral Nós Estamos Com 51 Ponto 1 Bom Se a gente Tirar O sensor Só Medir Aqui A Só Medir Aqui O Bezel Rotativo Nós Estamos Com 37 8 Enquanto Seico Só O Bezel Rotativo Tá Dando 39 8 A Espessura Tá A Espessura Do Aqualand Tá 14 6 E A Espessura Do Seico Tá 14 7 Nós Estamos Com Uma Espessura Bem Próxima Os Dois Pare Ele Parece Ser Muito Mais Grosso O Seico Porém A gente Percebe Que Tem Uma Caixa Que Um Pouco Para Fora Isso É Que Tá Dando A Medida Aí Estão De Espessuras A Estão Bem Próximos Também Tá Bom Gente É A Minha Opinião Eu Gostaria Que Vocês Escrevessem A Opinião De Vocês Tá Qual Relógio Eu Prefiro Bom Ambos Os Relógios São De Mergulhos Ambos Os Relógios São Para Mergulho Tá Porém Um Dá Muito Mais Entrega Muito Mais Informação Do Que O Outro No Mergulho Então Em Termos De Mergulho Vamos Colocar Aqui O Aqualand Na Frente Tá Bom Em Termos De Aparência Puta Vamos Colocar Aqui O Aqualand Mais Pra Frente Tá Vamos Colocar O Aqualand Mais Pra Frente Aqui Eu Prefiro A Aparência Do Aqualand Apesar De Eu Também Gostar Do Seiko Tá Bom Em Termos De Conforto No Braço Igual Em Termos De Hora Minuto Cronômetro Alarme São Iguais Também Tá É Que Mais A Gente Pode Falar Bom O Seiko Ele É Solar Enquanto Nosso Amigo Aqualand Tem Uma Bateria Que Vai Ter Uma Duração De Dois Anos Tá Uma Duração De Dois Anos Aí Né De Bateria Aí O Que Eu Digo Quanto A Isso Né Eu Particularmente Tá Particularmente Eu Gosto De Relógio Solar Eu Não Compro Relógios Que Não São Automáticos Ou Que Não São Solares Porque Eu Fico Com Impressão Que Vão Me Deixar Na Bateria Começa A Rear Lá Na Viagem Que Eu Vou Fazer Então Assim Eu Gosto Do Relógio Solar Eu Gosto Do Relógio Solar Né E Esse Relógio Aqui O Aqualand Ele Tem Dois Anos De Bateria Tá Mas Ele Tem Um Low Battery Indicator Então Ele Vai Te Alertar Quando Tiver Com Bateria Baixa Justamente Para Você Não Fazer Um Mergulho Com A Relógio Para Como Você Vai Saber Que Você Vai Descomprimir Ou Não Vai Descomprimir É Muito Sério Isso Né Então Relógio Tem Um Alerta De Bateria Por Que Que Não Fizeram Um Eco Drive Gente Por Que Que Não Fizeram Aqualand Eco Drive Eles Iam Vender Que Água Se Iam Ficar Rica Eu Não Sei Te Explicar Mas Eu Acho Que Um Dia Vão Lançar Para Fazer Um Dinheiro Aí Puta Eu Não Entendo Se Custasse Um Aqualand Eco Drive Desse Mil E Colocasse Mil Dólares Esse Aqualand Que Eu Paguei Nele 450 Dólares E Esse Seiko Paguei Nele 380 Dólares Tá O Equivalente É 380 Dólares Então Assim Ambos Os Preços São Parecidos Porém Esse É Solar E Esse Aqui Tem O Sensor Vai De Cada Um De Vocês Agora Entender O Que Vocês Querem Tá Se Eu Fosse Fazer Uma Viagem Para Pra Praia Tá Eu Ia Levar O Aqualand Entendeu Por Causa Que É Um Aqualand Mas Eu Ia Levar Um Backup Eu Levar Um Relógio Backup Comigo Bom Conclusão Qual Relógio Que Eu Compraria Eu Levaria O Aqualand Mas Eu Sei Que Cada Dois Anos Vou Ter Que Substituir A Bateria Mas Eu Levaria O Aqualand Porque É Um Clássico Apesar Que Na Minha Opinião Por Ser Solar Esse Elógio Tem Que Mais Próximo Aqui Tá Então Agora Na Corrida Aqui Vamos Dizer O Aqualand Ganhou Por Causa Do Sensor Tá Porém Ambos São Bem Bonitos Então Pra Informação Aí Tá O Aqualand É 113 Gramas E O Seiko É 114 Gramas Tá Então Assim Estão Bem Próximos Estão Bem Próximos É Tá E Eu Também Falei Que O Aqualand Tem Um Warning Bateria Warning Né É Esse Aqui Também Tem Tá O Seiko Ele Também Tem É Pelo menos No Manual Diz É Battery Life Warning Function Né Eu Não Sei Eu Nunca Precisei Ver O Significa Tá É Porque Aqui Se eu Clicar Na Luz Dele Aqui Ó Mostrar Pra Você Nunca Fiz Um Review Desse Relógio Sozinho Se eu Clicar Na Luz Dele Aqui Segurando Ele Vai Mostrar Que A Bateria Tá Em 10 Ou Seja Tá Full Charger Tá Carregada 100% Tá Gente Então É É Só Ir Pro Abraço Tá Só Ir Pro Abraço Tá Bom Deixa Ele Tem Power Saving Function Ou Seja Ele Vai Desligar O Relógio Quando Você Está No Escuro E Não Tá Utilizando Então Ele Salva A Bateria Ele Economiza A Bateria Espero Que No Comparativo Dos Dois Tá Vou Até Colocar Assim O Aqualand Um Pouco Pra Cima No Comparativo Dos Dois Tá Eu Iria No Aqualand Eu Vou Colocar Ambos No Pulso Pra Vocês Verem Tá E Vamos Encerrar O Vídeo Tá Gente Escrevam Aí O Que Vocês Acham Seiko Aqualand Tá Então Seiko Aqualand Tá Ó Gente Ó É Foda Hein É É É Um Comparativo Foda Mas Puta Eu Sou Fã Do Aqualand Hein Eu Sei Que Ficou Bem Bonito Também Sei Que Ficou Bem Bonito Vamos Viver Agora No Escuro Vou Apagar Luz Bom Galera Pra Encerrar O Vídeo Aí Tá É Mostrar Pra Vocês Aqui Essa É A Caixa Também Do Aqualand Tá Muito Bonita Também Essa É A Caixa Do Seiko Mas A Aqualand Ganha Né Aqualand Ganha Então Gente Ó Pra Encerrar O Vídeo Os Dois Relógios Tá Com O Neobright Funcionando Pra Vocês Verem Aí A Diferença De Um Pro Outro Tá Muito Bonito Relógio Né Gente Ó Muito Bonito Relógio Ó Muito Bonito Relógio Ó Gente Muito Obrigado Aí Pelo Pra Acompanhar Aí A Gente Espero Que Eu Ajude Vocês Tomar Uma Decisão Aí Faz Favor Escreve Aí Nos Comentários Qual Relógio Vocês Preferem Abraço De T diver Un Tバ T T T T Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri